Eu recebi essa informação de um contato meu, que é da diretoria do Flamengo. Ele me mandou essa lista e falou assim, Felipe, o Landim preparou um golpe. A gestão do Landim preparou um golpe pra reunião. Qual é o golpe? Eles querem deixar o Landim por mais um ano, tá ligado? A votação era pra três ou quatro anos. Pra galera que não lembra da história, o Flamengo ia votar naquele dia a mudança no estatuto pra que o presidente tivesse agora quatro anos de mandato, não três, só que fosse um mandato só. A regra era essa, a discussão era até boa. Se é um mandato de quatro anos ou dois de três. A discussão era boa, era legal, era uma discussão legal. Só que a gestão do Landim tava enfraquecendo o dia da reunião e já montando um grupo de maioria pra na hora que votassem, porque aparentemente ia ser votado com clareza que todo mundo preferia quatro anos de mandato com um mandato só, né? Parecia que ia ser sem direito à reeleição, etc. Só que o combinado era que isso valeria a partir do próximo presidente. Não ia mudar a regra que tá vigente com o Landim. Cara, assim, e ele falou, Felipe, mas o combinado, essa lista que tá passando é um abaixo assinado de quem vai votar pra na hora que, depois que decidissem. É isso, mudamos pra quatro anos, nessa hora eles já viriam com a lista e falaria a gente tem aqui uma lista na mesma hora. Eles iam empetrar essa lista ali na hora e falaram, a gente quer fazer um pedido especial aqui, uma vêniazinha, e a gente quer empurrar isso aqui, velho, botar que esse acordo dos quatro anos já vale a partir de agora, já com o Landim no mandato. Então era um golpe pra botar mais um ano pro Landim, porque o tesão do Landim é enfiar a SAF no Flamengo. Ele vai tentar empurrar a SAF, ele vai tentar empurrar a SAF no Flamengo até o fim do ano que vem. Eu caso o dinheiro. O estádio, o estádio, ele é uma enganação pra empurrar a SAF. O Landim nunca quis o estádio, e não é opinião minha. Você pode voltar nos programas de campanha do Landim, quando ele foi se eleger lá em 2018, é só voltar. Pega qualquer entrevista que ele deu, todo mundo respondia, perguntava pra ele, estádio, Landim? Ele dizia, não, o Flamengo não precisa de estádio, o Maracanã é estádio do Flamengo, o Flamengo não tem. Ele era taxativo, que não precisava de estádio. De repente, hoje ele é o cara mais empolgado com a ideia do estádio. Não é, ele quer empurrar a SAF. A ideia do Landim é empurrar a SAF no Flamengo. E a única coisa que justifica, e muitas aspas, justifica a SAF hoje, é essa ideia de vender pro torcedor o estádio. É a única coisa que faz com que alguém ainda balance. No geral, eu falei assim, bom, contei essa história, postei, peguei, eu vi a lista e falei, bom, eu vi a lista, então eu vou postar. Fiz o vídeo, gravei e postei. Moleque, com baixíssima visualização, o vídeo tinha baixíssima visualização, e começaram a me ligar, os maiores caras do Flamengo. Os caras começaram a me ligar, conselheiros que não tinham meu telefone pegaram, membros da diretoria pegaram, e eu falei, cara, mexi no vespeiro. E todos falaram, isso é mentira, Felipe, é mentira. Eu falei, mas por que você está me ligando? Nunca me ligou, vó. Todos falaram que era mentira, Felipe? Só uma, duas pessoas falaram assim, é, mas funciona, pode rolar, tal. Todo mundo tentou me demover da ideia, falou, isso nem acontece, Felipe. A pauta é pré-estabelecida. Só pode votar o que foi combinado antes. Aí essa outra pessoa vira e falou, Felipe, você pode fazer um vídeo especial sim, se a maioria concordar, o combinado é, a pauta é anterior, mas se todo mundo que estiver na reunião fala, não, mas vamos votar isso logo? Pode, tá ligado? Se a grande maioria votar, e esse era o golpe, essa era a história. Cara, foi tanta gente gigante do Flamengo me ligando, que eu fiquei assim, agora eu vou pra cima, Danis, tá ligado? Esses caras, o problema deles pra mim, o grande problema da diretoria do Flamengo, e da diretoria de todos os clubes, é não tentar trazer a gente pro lado deles, velho. Eu canto de dizer isso também. O erro deles é esse, tinha que me dar entrevista, tinha que falar pros canais, velho, tinha que abraçar a gente. Falar pro torcedor, até pra eu me sentir no débito com ele e evitar falar mal. Até numa situação dessa aí, deixa as claras, porque não era pra estar as claras. Não era pra estar, e castanha, mas assim, o que é que eu falo? Qual é o grande problema deles? Eles tratam a gente como se a gente fosse um vilão, e a gente vai virando um vilão mesmo. Porque, porra, eu mando uma mensagem pro Marcos Braz perguntando tal coisa, ele caga. Eu mando uma entrevista, eu já fiz várias vezes pro Landim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho o telefone do Landim, do Braz, eles cagam. Eles nem respondem, pô, Felipe, eu não vou falar. Eles cagam. É como se eu não existisse. Tá ligado? É como se você não existisse. Mas passou a existir nesse dia, né? Nesse dia eu existi. Ah, e queriam, porra, falar, queriam participar, velho. Queriam, eu falei, bom, beleza, agora eu também não vou tirar. Agora eu vou pra cima e beleza. Vai pra dentro. Fica a teu critério. Algum dos peixes grandes aí, no caso, ligaram? Teve um que me ligou, bicho, e que eu sempre elogio ele. Todo mundo pode odiar esse maluco, Cacau Cota. Você tem direito de não gostar dele, tem direito de pensar o que você quiser do Cacau Cota. O que você quiser. Ele é o cara que nunca foge de nada. Ele é um cara que... Ele nunca foge de nada. Ele é um cara que não se inclui nisso que tu falou, dessa galera que não responde, tal. Ele é um maluco que responde. Maluco, ele sempre responde, ele sempre bota a cara. Exatamente. Ele sempre... Ele me liga e fala, Filipe, você falou merda, você falou certo. Concordando ou não, mas o cara fala. Ele não foge. Beleza? Ele é da União Rubro Negra, né? Que inclusive foi esses dias que teve as entrevistas ali do... A gente até ganhou as camisas da União Rubro Negra aquele dia, né, velho? Cara, o Cacau Cota eu tiro muito chapéu pra ele. Discordo de milhões de coisas dele. Mas sempre diz que ele é um maluco que não foge da raiva. Tá ligado? Pro bem ou pro mal, ele tá sempre lá, ele mete a cara. Danes, gosto... E ele foi um dos que me ligou e ficou horas conversando comigo, dizendo que não era. O cara tava tentando me demover da ideia, claro, porque ele é da situação. Ele é um cara da situação, ele tá na chapa do Landim, ele é um cargo forte do Landim, ele é um braço direito dali, eu entendo. Eu entendo o jogo, sei que fui usado politicamente. Sim. Sei, tá tudo certo. Toda informação que alguém te manda, tem um fundo... O cara quer ganhar alguma coisa. Tem um viés ali. O cara quer ganhar alguma coisa. Porra, Felipe, fala aí que um furo, por exemplo, que eu tive lá do Everton Ribeiro, que teve uma proposta, isso há seis meses atrás, teve uma proposta do mundo árabe. Sacou? Porra, pra ganhar seis vezes o que ele ia ganhar, quatro vezes o que ele ia ganhar no Flamengo. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. O cara me ligou porque, obviamente, ele tava pensando já na renovação do contrato do Everton Ribeiro no fim do ano, isso foi no meio do ano. Já queria acelerar um quanto... Claro que tem interesse. Mas a informação, a gente traz, dane-se. Estou sendo usado? Estou. Mas também tô ganhando. É uma troca pra todo mundo. É uma troca justa. Uma troca pra todo mundo. Mas esse dia eu salvei o Flamengo, velho. Porque o golpe tava armado. O golpe tava... Não, e... E, inclusive, depois de todo o caos, todo mundo da diretoria viu meu vídeo, todo mundo, todo mundo do conselho. Depois daquilo ali, eles... Todo mundo votou em três anos só. E manteve o acordo como tava. Nem os quatro anos o Flamengo aprovou. Tem gente que nem sabia, ficou sabendo através do vídeo, né? Teve gente que ficou sabendo através do vídeo. E aí depois o... O Bandeira confirmou, né? Na saída lá. Não, o Bandeira veio de Brasília desesperado, né? Eu lembro que quando tu postou isso... O Bandeira, aliás, é o nome mais forte da oposição. Ele não vem pra presidente. Esse dia também eles iam tentar tirar o Bandeira, né? Iam tentar botar ele inelegível. Ah, é. Se tiver exercendo um cargo político, você não pode ser presidente. Levantaram alguém lá e falou, não, então tem que ter o Braz também. Exatamente, é. O de futebol iria continuar podendo, porque o Marcos Braz hoje é o vereador do Rio de Janeiro e vice de futebol futebol. Não sei quem foi, alguém conhecido que levantou lá, conhecido nosso aí que levantou lá e falou. Não, então tem que ter o Braz também. Acho que foi o Alan Garcia, não foi? Do Zona? Não foi o que? A Marion? O Amarion Kepler? Acho que foi a Marion. Se eu não me engano, foi a Marion. É outra que mete a cara sempre. Se eu não me engano, se eu não estiver falando muita besteira aqui, se eu não me engano, foi ela que levantou lá e falou, por que que vão tirar aí e não vai tirar o Braz também? Eu faço pra todo mundo, não faz pra ninguém. A Marion tira muito chapéu pra ela também. Tem uma galera que odeia. Foi ela, tá? Tem uma galera que odeia a Marion, mas ela sempre mete a cara. Se tu concorda ou não é aquilo. Se tu concorda ou não, ela pode concordar um dia comigo, outro dia não, etc. Mas ela é uma mulher de palavra, ela é uma mulher de atitude. Ela vai e mete a cara, filho. Eu gosto de pessoas assim, pessoas que metem a cara. Eu gosto de pessoas assim, pessoas que metem a cara.